Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazerem uma flor com 12 pétalas sem precisar utilizar molde. Vocês vão precisar de uma tesoura, de uma régua ou de uma fita métrica, um pedaço de tecido ou de papel. Esse meu tecido ele mede 10 centímetros, tem que ser num formato de quadrado e todos os lados tem que ter o mesmo tamanho. Vamos dobrar no meio. Dobrar no meio novamente para fazer a marcação. Abre, de acordo com a marcação você traz um pouco assim, passando para que essa parte de cima e essa parte de baixo fiquem do mesmo tamanho. Vamos virar essa de baixo para trás e depois dobrar no meio. Vai ficar assim? E agora a gente vai cortar no formato de uma pétala. Assim. Certo? Vamos abrir para ver como ficou. Pronto, 12 pétalas, uma flor com 12 pétalas. Bem fácil de fazer. Se você gostou, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos, tchau!